Um bandido de aproximadamente 1,70m de altura e estatura magra, trajando short e camisa listrada, praticou um assalto à mão armada durante o período da noite na cidade de Urbano Santos. Segundo informações, o meliante aproveitou o baixo movimento na Avenida Manuel Ignácio, no centro, para cometer o ato criminoso. O fato se deu numa farmácia por volta das 21h30 do dia 27, quando o bandido conseguiu roubar R$ 500 do estabelecimento, além de dois aparelhos celulares. O indivíduo após o roubo tomou o destino ignorado. A guarnição de plantão da Polícia Militar fez deslocamento para tentar localizar o autor do delito, mas sem êxito. A vítima, que tem 22 anos e que não teve o nome revelado, foi orientada a procurar a depol local para providências cabíveis que o caso exige. E aí A guarnição de plantão da Polícia Militar fez deslocamento para providências cabíveis que o caso exige.